Oi, deixa eu arrumar meu cabelo aqui. Olá, bom dia. Pessoal, vou fazer uma aula surpresa hoje. Modelagem. Oi, Sandra. Vocês vão enjoar de mim, mas eu tô aqui. Vamos fazer um Tomara que Caia. Vou ensinar os princípios básicos do Tomara que Caia pra você aprender e treinar pra fazer moda festa. Tomara que Caia é uma peça que ela é muito usada como base pra estrutura de vestidos de festa. Então, vamos lá? Vamos fazer? Tá bom, neguinha? Valeu, obrigada. Bom, então vamos lá. Eu vou trabalhar com um comprimento aqui, ó, de 40 centímetros e vou usar o meu molde base. Quem é minha aluna já sabe que eu sempre uso molde base, já pronto, isso já adianta o serviço. Se você tá me vendo agora e não tem o seu molde base, quer aprender a fazer seu molde base, você pode fazer, aprender a fazer esse molde base no meu curso online de modelagem. O link tá na descrição do vídeo, lá em cima. Vocês vão poder ter acesso ao valor promocional. Bom, vamos começar usando o nosso molde base pra fazer a estrutura. Eu vou desenhar metade do molde, tá gente? Até pra aproveitar bem o papel, porque você pode desenhar metade do molde, não tem problema. Primeiro eu vou começar contornando toda a área do meu molde base. Aí eu vou tirar e vou esquadrar uma linha nas alturas, aqui. Eu vou esquadrar uma linha aqui, ó, na altura da cava. Você vai apoiar a régua assim. Eu vou esquadrar uma linha aqui, na altura da cintura. Eu tô esquadrando sem medir, porque eu já sei de cor. Mas quando você aprende a elaborar o seu molde base, no molde base você marca todas as alturas, tudo certinho. Então, essa altura aqui é a altura a que eu vou considerar como busto, né? E eu vou até desenhar um peitinho aqui pra vocês terem uma ideia, né? Do busto. E aqui a linha da cintura. Eu vou marcar a metade dessa medida. Mas isso pode variar de acordo com o que você estiver indo fazer aí. Na sua rua tem um cachorro que late muito? Porque na minha tem. Ele tá lá no fundo latindo, ó. Cachorro da vizinha. Ó, aqui eu vou marcar a metade dessa cintura. Se você... Olha, você não precisa nem pensar. É só dobrar a fita métrica você acha o meio da cintura. E aí eu vou esquadrar uma linha na vertical. Quando a gente fala esquadrar você tem que pegar o seu esquadro essa parte que tem a quina apoiar na linha e riscar. Se você fizer assim, ó sem apoiar em linha nenhuma você corre o risco de... seu risco não sair certinho da sua linha não ficar esquadrada não ficar retinha ela ficar um pouquinho inclinada e não é o certo. Então, para preparar o molde você vai fazer essas marcações aqui né? Em cima da sua base. Esse meu molde olha lá feitosa peguei de surpresa, hein? Cheguei de surpresa aqui de manhã. Esse meu molde aqui ele já é um molde que ele já tem aqui incluído já a sobra da pence da cintura. Então ele não está desenhado aqui mas ele já tem incluído. Lá nas minhas aulas eu explico a respeito disso. Então aqui já tem a sobra da pence e aqui nessa área a gente vai desenhar a pence. Mas primeiro eu vou transformar isso aqui no tomara que caia. O tomara que caia ele não tem a parte de cima né? Da roupa ele não tem essa parte aqui. Então a gente vai transformar nós vamos tirar essa parte e transformar isso aqui num tomara que caia. Então vocês vão imaginar que o busto da pessoa pega mais ou menos nessa área. Então eu tenho que cobrir esse busto. Eu desenhei esse tomara que caia reto, feioso aqui mas ele poderia ser também com decote coração. Isso é só uma questão de desenho. Ele poderia ser com formato de coração também. Então vamos lá. E aí a gente vai pensar em cobrir esse busto. Então eu vou subir uma determinada quantidade aqui. Essa determinada quantidade ela pode variar de acordo com o modelo que você está fazendo. Bom dia Valderissa peguei todo mundo de surpresa. Eu estou explicando um tomara que caia modelagem de um tomara que caia lá feitosa. É o princípio da estrutura para você trabalhar com moda festa com roupas com corcelê. Gente eu faço uma releitura mais simplificada da modelagem. Então aqui eu vou colocar cinco centímetros para cima dessa linha aqui. cinco centímetros. Mas esses cinco centímetros ele pode variar. Se você quiser uma coisa mais alta eu estou colocando cinco como exemplo. Cinco centímetros aqui. Então em homenagem a minha aluna que sempre pede para usar régua eu vou usar régua aqui. E vou fazer a ligação. é virada aqui vai ficar velho. Aí você vai virando e vai movimentando de acordo o seu gosto. Como eu vou fazer ele retinho então eu posso fazer isso. então pronto eu já tirei a parte de cima. Ó essa parte aqui eu já não quero mais já não faz parte da minha modelagem. Eu fiquei com essa parte de baixo aqui ó pensando no busto né já fiz um desenho bom dia Nilce Ribeiro então olha aí aí eu vou completar isso aqui ó vou subir apoiar a régua assim e vou subir pronto então eu já tirei a parte de cima porque eu tomara que caia não tem essa parte de cima e já desenhei o decote aqui eu desenhei um decote reto mas só voltando você pode fazer decote coração o formato que você quiser e dividir centralizei você pode controlar isso aqui também ó essa medida daqui aqui ela chama entreseio então você pode também controlar isso talvez chegar um pouquinho mais pra cá um pouquinho mais pra cá sem precisar ficar preso aqui você pode mudar isso eu explico com mais detalhes lá no meu curso de modelagem bom feito isso a gente tem que pensar na pence nós vamos pensar na pence eu vou aplicar aqui a pence na cintura ok bom dia zansus bom dia você tá me assistindo de onde ó pessoal eu vou trabalhar aqui com a pence de cintura de 3 centímetros porque é a quantidade que eu coloquei aqui no meu molde mas essa pence ela pode variar de acordo a pessoa se eu tenho uma pence de 3 centímetros eu vou colocar um e meio para cada lado bom dia Lourdes um e meio para cada lado assim e aí eu vou pensar no tamanho da minha pence esse tamanho também pode variar eu vou trabalhar hoje com um tamanho de pence de 8 centímetros então 8 para cima 8 para baixo e aí eu vou desenhar a pence bom dia Glória Glorinha que tá me vendo do Rio de Janeiro pessoal eu sou professora de modelagem eu tenho um curso online se você já costura e quer aprender a criar as bases das suas peças você já trabalha com artesanato e quer começar a fazer roupa para você tem que aprender modelagem você pode aprender comigo no meu curso online para iniciantes então isso aqui é a parte da pence tá então olha só acompanha comigo essa parte aqui e essa parte aqui aqui é centro aqui é lateral aí no tomara que caia a gente tem que colocar uma pence aqui em cima também tá para acomodar o busto Mariana e França bom dia Maria Cristina Perle peguei vocês né de surpresa Rosa Maria Mariana e França hoje é mais cedo mas vai ter a noite também gente ó tá fazendo sentido aí para vocês tá coerente você concorda discorda de alguma coisa comenta aí para mim por favor se tá fazendo sentido coloca ok se não coloca aí no que que você tá discordando Sueli Ferreira comprei o curso até agora não chegou nada no meu e-mail Sueli deixa eu colocar aqui para você o meu número do whatsapp e aí você vai me mandar um oi que eu vou reenviar o acesso para você o que acontece muito é que às vezes a pessoa coloca o e-mail com alguma coisinha diferente e não vai então entre em contato comigo por favor que nós vamos resolver esse problema coloquei meu número de telefone aí para você do whatsapp bom agora vamos trabalhar com a pence aqui em cima tá a gente precisa da pence do busto aqui porque quando o peito tá aqui ele levanta o tecido então a gente precisa acomodar ele no alto também graciele vendo a gente em campo grande beleza todo mundo colocando ok a joana tá perguntando renata pode ser feito com que tecido tomara que caia o ideal é que seja um tecido um pouco mais firme e que tenha estresse mas você pode fazer tomara que caia geralmente eu faço com pra moda festa aí eu faço com crepes né tem um crepe aqui na minha cidade que chama crepe dona como é que é o nome prada o tecido chama prada também esses tecidos de festa chantum zibeline fica tudo muito bem zibeline fica sensacional eu fiz um vestido de zibeline com tomara que caia assim ficou show perfeito bom então vamos agora desenhar a pence aqui ó de do alto do busto eu vou colocar também pra cada lado um e meio mas essa quantidade ela vai variar de acordo a pessoa tá vou colocar aqui um e meio pra cá e um e meio pra cá um e meio pra cada lado eu vou dar um espaço aqui ó de três centímetros pra eu desenhar a minha pence essas medidas todas que eu estou dando elas não são medidas padrão elas são pra esse tamanho aqui que é um tamanho trinta e oito isso vai variar de acordo o seu o seu corpo né pode ser maior ou menor bom bom então está começando a tomar forma bom dia Marlene Mendes Maria Gorete Vasconcelos você quer fazer o curso você vai clicar no link lá no título do vídeo eu coloquei o link pra vocês Janaína oi Renata agora não posso assistir sua aula não tem problema Janaína você pode assistir depois lá na página e aqui eu estou fazendo a primeira parte e vou fazer a segunda parte à noite tá bom então aqui eu comecei a fazer a estrutura agora eu vou jogar pessoal o comprimento do top eu falei que eu vou trabalhar com um corcelê de 40 centímetros né um tomara que caia de 40 centímetros então eu vou marcar daqui pra baixo 42 centímetros quem sabe por que que eu vou marcar 42 olha 42 dá exatamente o comprimento do meu molde mas por que porque eu estou usando um molde base então esse molde aqui ele já tem mais ou menos as minhas medidas certas né eu estou usando 42 centímetros por que eu estou pensando na sobra de costura em cima e embaixo aí tem um detalhe bom aqui a princípio está pronto né só que a gente está trabalhando com recorte eu tinha uma peça inteira e eu fiz um recorte no meio dela então a gente vai ter que aumentar esse molde pra deixar a sobra de costura porque se você deixar desse jeito aí e costurar assim quando você fizer a roupa ela não vai servir então a gente precisa aumentar eu vou recortar eu vou recortar essa modelagem aqui eu vou recortar É a costura. Isso mesmo, Maria Goretti. Bom, antes de continuar a cortar aqui, eu vou fazer uma coisa. Eu preciso identificar esses moldes. Porque depois que você cortar, você pode misturar e tal. Então, eu preciso identificar. Primeiro, você vai escrever que isso aqui é frente central. E isso aqui é frente lateral. Frente central, frente lateral. Aí, como eu estou desenhando metade do molde, eu vou escrever aqui. Dobra do tecido. Tá? Dobra, porque eu tenho que cortar na dobra. E vou colocar uma setinha só para eu saber posicionar esse molde. Bom dia, Maria Silva. E aí, eu vou por pau. E aí Vamos lá. Bom, então ele fica assim, mas ainda não está pronto, ainda tem alguns detalhes aqui que a gente precisa fazer, tá? Primeira coisa é, quando você recortar o seu molde, que ele der uma quininha assim, ó, tá vendo? Você tem sempre que suavizar isso, porque senão na hora de costurar dá um problema danado. Então, aqui tem uma quina, deixa eu mostrar aqui na sombra do papel aqui. Aqui tem um suave biquinho, eu vou tirar, e aqui em cima também tem uns suaves biquinhos, eu vou tirar. Pessoal que tá chegando agora, eu tô fazendo um molde de um tomara que caia, básico, iniciante, pra você começar a aprender um pouco de estrutura, pra você trabalhar com moda festa. Então, eu tô começando com uma coisa aqui bem simples. E tô usando um molde base. Todo mundo que me assiste já há algum tempo sabe que eu uso molde base. E o que que é um molde base? É um molde que você já tem preparado, que você já experimentou, e aí você usa pra em cima dele você traçar a sua modelagem. Se você não tem o seu molde base, quer aprender a elaborar o molde base, você pode aprender comigo fazendo o meu curso. Eu coloquei na descrição do vídeo, aí em cima, o link pra você poder comprar o meu curso com valor promocional. Deixa eu ver aqui, a Maria Goretti gostaria de molde de pelerine. Pelerine é um negócio legal, né, de fazer. Goretti, você... Eu, na verdade, eu nunca fiz um molde de pelerine. As pelerines que eu fiz são simples, eu já cortava direto no tecido, né. Mas eu posso pensar em fazer uma modelagem de pelerine. Agora tá entrando frio, hoje amanheceu bem frio aqui. Eu tô em Governador Valadares, Minas Gerais. Então, já tá muito frio. Eu tô fazendo aqui o passo a passo pra vocês entenderem direito. Depois que você fez isso aqui, a gente vai trabalhar agora com as sobras de costura. Por quê? Eu vou ter que jogar a sobra de costura aqui e sobra de costura aqui. Pra esse molde ficar certinho. Eu tô construindo ele aqui aos pontos com vocês. Bom dia, Delma. Bom, então agora eu vou acrescentar a sobra de costura. Sabrina, você pode comprar acessando o link que tá aí em cima na descrição, tá bom? Lurdinha Viana, comecei a seguir há uma semana, estou adorando. Obrigada. Gente, você que tá me vendo aí, que não segue a minha página, comece a seguir a página, curte, tá? Ateliê Escola de Moda. Bom dia, Maria Florentino. Nilce Ribeiro, você ensina moldes de roupa de bebê? Ô, Nilce, no meu curso não tem ainda, mas muitas pessoas têm me pedido. Mas eu ensino modelagem sob medida, né? Você pode fazer até bebê, sim. Mas nesse meu curso não tem nenhuma aula de moda bebê, não. O que é pelerine? A Rosa Maria tá perguntando. Pelerine é como se fosse uma capazinha que você coloca por cima dos ombros. Maria Goretti é de Recife. Maria Florentino tá nos Estados Unidos vendo a gente. Que bom, legal. Aí agora deve ser mais tarde um pouquinho, né? Bom, então vamos lá. Agora, gente, eu vou trabalhar aqui com vocês em detalhes que vão fazer esse Tomara que Caia agasalhar melhor no corpo. Então eu vou tirar aqui pra mim essa parte aqui e vou mexer nessa parte aqui primeiro. Bom dia, Fred Silva. Tava sumido das lives, né, Fred? Obrigada, Alá. Quem tá vendo hoje a primeira vez, eu vou te convidar pra você curtir a página e seguir a página. Você pode também seguir o meu perfil. Que aí você vai se avisar todas as vezes que tiver live. Bom, gente, vai ter abertura do zíper atrás, tá? Aqui. Tem abertura do zíper atrás. Bom, então vamos lá. Bom dia, Leontina Marques. Ó, eu vou fazer aqui uma pence de lateral. Por quê? Eu quero que isso aqui acople bem direitinho no busto, tá bom? Deixa eu ler aqui o que a Beatriz Cunha falou. Gostava de comprar os seus moldes. Tenho intenção de montar o meu lugar, de fazer arranjos e ao mesmo tempo fazer roupa nova. Me pode mandar uma mensagem? Vivo nos Estados Unidos, América do Norte. Hum, Beatriz Cunha. Posso sim, Beatriz? Eu vou entrar em contato com você. Eu vou colocar aqui, ó. Vou responder o seu comentário. Colocando o meu WhatsApp. Eu vou colocar até o código do Brasil. Porque aí você pode me chamar. E aí a gente combina pelo WhatsApp. Mas eu não vendo moldes, tá? Eu vendo um curso que vai te ensinar a elaborar os moldes. E isso é ideal pra quem trabalha com... Quem quer trabalhar com molda sob medida. Porque o meu curso, ele ensina você a fazer a modelagem sob medida. Então, eu coloquei aí o meu contato, Beatriz Cunha, pra você. Rosa Maria não foi notificada. Você tem que curtir a página. Obrigada, Rosângela. Bom, gente. Eu vou trabalhar com a pence de lateral aqui agora. Porque a pence de lateral ajuda muito pra acoplar no busto. Não, isso aqui não é modelagem de vestido, não. É a modelagem de um tomara que caia. Sim, eu vendo o curso, Beatriz. O link tá aqui em cima, nos comentários, tá? O link tá no título do vídeo. Pra você comprar o curso. Gente, vamos desenhar aqui uma pence de lateral. Para esse tamanho que eu tô fazendo aqui, que é um tamanho 38, eu vou marcar aqui no meu molde. 8 centímetros. Deixa eu tirar isso daqui de baixo, que vai ficar mais nítido pra vocês enxergarem. Então, eu marquei daqui aqui, 8 centímetros, tá? E vou traçar uma linha em direção aqui, ó. Se você tá vendo agora, depois você vai voltar pra assistir o início, tá? Porque só pode, só vai entender se assistir do início. Então, eu vou traçar essa linha aqui na diagonal, em direção, rumo ao bico do peito. E aí você vai, peguei de surpresa, né Flávia? Você vai desenhar a pence. Olha, você que tá me assistindo aí, tá perguntando a respeito do curso, só um minutinho que eu já respondo. Deixa eu concluir isso aqui. Daqui a pouco eu vou explicar todos os detalhes do curso, como é que você faz pra comprar o curso com desconto. Então, eu vou desenhar uma pence de lateral. Essa pence de lateral, ela vai agasalhar mais, o tomara que caia. E aí, eu vou marcar aqui, apenas 1 centímetro para cada lado. E vou ligar aqui, ó. Então, essa aqui é a pence de lateral que eu vou tirar também, tá? Isso aqui vai sair. Eu vou pegar ali a minha fita crepe. Porque a gente vai fazer um ajuste aqui. Eu vou cortar. E vou tirar esses 2 centímetros. Ó, vai quase lá. Então, eu tirei os 2 centímetros. Ó, tiro. Aí ele vai ficar assim. Agora, eu vou fazer um ajuste nisso aí. Pra poder formar um tomara que caia, que adapte melhor. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Ó. Aqui tinha 2 centímetros. Eu vou tirar e vou fazer isso. E aí, ele vai adaptar melhor o corpo. Se você concorda, se você acha que faz sentido, coloque ok nos comentários pra mim, por favor. Se você acha que tá fazendo sentido, se você acha que é coerente, você vai colocar ok nos comentários pra mim, por favor. Pra eu saber que você tá entendendo, tá? Pra eu saber que eu não tô fazendo uma loucura aqui. Que as pessoas tão me achando doida. Tá? Então, coloca aí pra mim nos comentários. Eu tô fazendo uma live hoje de manhã, pegando as minhas alunas aí de surpresa. Mas aí, eu consigo alcançar outras pessoas, gente de fora do Brasil. Olha como é que o molde fica alto, tá vendo? Porque ele vai tomando forma. Ok? Aí, agora eu vou trabalhar essa modelagem, porque ainda não tá pronta. Aí, ela começou a... Olha aqui, ó. Aí, ela já afastou um pouco mais aqui, já mudou o tamanho. Então, eu preciso... É... Ajeitar ela, né? Bom, agora eu vou virar pra mim aqui um pouquinho, que eu vou explicar pra vocês o que que eu tô fazendo e qual que é a importância de você aprender a fazer isso aqui. Ok? Então, quem nunca me viu, tá me vendo aí agora. Deixa eu arrumar um pouco o cabelo pra não ficar tão... Tão bagunçada. Ó, é... Bom dia. Eu sou Renata Gomes, professora de modelagem, corte e costura. Eu estou fazendo uma live hoje de manhã de surpresa, mas normalmente eu faço aulas à tarde e à noite. Resolvi fazer de manhã hoje pra poder encontrar com pessoas diferentes, pessoas de outros países, pra poder alcançar pessoas... Mais pessoas, né? Igual eu tô vendo que tem pessoas diferentes me assistindo aí. E eu tô fazendo hoje uma aula de... Tomara que caia. Ó, eu tô fazendo um tomara que caia básico, reto, mas depois você pode alterar e transformar isso num tomara que caia decote coração. Eu tô fazendo essa estrutura aqui, que são os recortes, que é uma base para você trabalhar com moda festa. E eu estou fazendo uma aula bem explicativa pras pessoas que estão iniciando nessa arte de criar as modelagens. E eu vou fazendo passo a passo, detalhe por detalhe. Se você acha que modelagem é complexo, que é difícil, você já costura, mas não entende bem modelagem, você pode me acompanhar aqui, que eu tenho certeza que você vai aprender e você vai entender. É só você abrir a sua mente e tirar aquela ideia de que você não pode, você pode sim aprender modelagem. E o legal de você aprender modelagem é que você cria independência. Você pode desenvolver coisas grandes, coisas legais, trabalhar com moda sob medida, moda festa, pode fazer as roupas que você quiser. Você não precisa ficar dependendo de copiar molde da internet ou de gabarito, aqueles moldes com furinho. Você vai aprender a desenvolver as suas bases. E eu trabalho com isso. Eu formato a modelagem de uma maneira um pouco mais simplificada e mais detalhada para as pessoas que não sabem nada de modelagem. Eu tenho alunas que nunca pegaram nada, nunca fizeram nada e conseguem desenvolver. E eu trabalho com um curso online. Curso online de modelagem para iniciantes. Então, se você está me vendo agora, assistiu o iniciozinho dessa aula, está achando interessante, você pode aprender modelagem comprando o meu curso. Ele está com valor promocional esse mês e já há bastante tempo, na quarentena, não sei até quando vai ficar, mas o valor dele normal é de R$200,00. Mas você pode comprar agora por apenas R$60,00. É só clicar no link que está nos comentários. Eu vou colocar nos comentários, mas o link também está fixado no título dessa live. Eu vou colocar aqui para vocês, fixado aqui nos comentários, mais o link também. Deixa eu só colocar aqui. Estou colocando aqui para vocês. Pronto, foi. Vou fixar. Beleza. Bom, então deixa eu ver aqui os comentários para ver se tem alguém perguntando alguma coisa. Cristiano Brito. Depois vou assistir do início para ver as medidas. Isso, porque aí tem que assistir desde o início para entender tudo direitinho. Maria Goretti. Você pode aprender modelagem sim, tá? Ó, a Áurea Senso está falando que tem medo de cortar tecido. Se você aprende modelagem, você não vai ter medo, porque você vai entender o que você está fazendo. É ruim quando você não entende, você fica com medo, porque você não entende, você não sabe o que você está cortando. Bom dia, Delcida. Obrigada. Bom dia, Maria de Fátima. Maria Goretti. Essa pence tem que usar mesmo com decote no busto? Sim. Ela vai ajustar melhor. Só que aqui ainda não está pronto não, tá? A gente precisa fazer algumas coisas aqui. Bom dia, Maria Antônia. Obrigada, Áurea, por ter compartilhado. Oi, Joselita. Maria Florentina. Eu preciso só assistir e também fazer a modelagem com você. No meu curso lá, você assiste, mas você tem que elaborar a modelagem em casa, porque como é que você vai aprender, né? Como é que você vai criar habilidade na sua cabeça se você não desenvolver. Só que o curso, como ele é gravado, você pode assistir várias vezes e ir repetindo e fazendo. Depois você ainda pode tirar as dúvidas comigo, se tiver alguma dúvida. Oi, Cristiane Brito. Beatriz Cunha. Tenho possibilidade de aprender, tenho boa mão pra costura. Sim, Beatriz, eu já peguei. Sabe aquelas pessoas que você fala assim, nossa, sem jeito mandou lembrança. Essas pessoas também conseguem. Todo mundo pode fazer. Todo mundo pode conseguir. A primeira coisa que você tem que fazer é querer. Colocar na sua cabeça que você pode. Todo mundo pode, gente. Todo mundo pode. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Delian Dida. Que joia. Delian, você tem que curtir a página, você tem que seguir a página e você tem que seguir o meu perfil. Aí você vai ser avisada toda vez que eu estiver ao vivo. Se você só seguir ou não curtir, você não é avisado, porque o Facebook, ele tem essas regras, né? Então, você precisa seguir meu perfil. Ah, quero avisar o seguinte. Tem algumas pessoas que estão mandando convites de amizade pra mim no Facebook. E aí, eu não consigo aceitar, porque o Facebook tem um limite de 5 mil amigos. E eu já cheguei nesse limite. Então, se eu não estou aceitando o seu convite, não é porque eu sou metida. Não, é porque não tem mais como aceitar. Mas você pode me seguir lá no Instagram. Arroba Renata Gomes X underline. Tá bom? Ana Filipe, boa tarde. Eu sei muito pouco de fazer moldes, mas o resto eu sei. Você deve estar fora do Brasil, né, Ana? Porque aqui no Brasil é manhã ainda, né? Então, se você me acompanhar, Ana, se você comprar meu curso, você vai aprender modelagem, tá? Com certeza. A Sofia, que está vendo a avó. Beijo, Sofia. Obrigada, Quitéria. Obrigada. Cristiane, você está falando que você quer fazer meu curso, é só você clicar no link que está fixado aí nos comentários e também no título dessa live, tá? Bom dia, Silvia. Beatriz, eu vou ver se eu consigo te adicionar, mas o legal é você entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou você acessar o link do meu curso, tá? Cláudia, essa aula, ela fica gravada por alguns dias lá aqui na página Ateliê Escola de Moda. Rosa Maria, eu ensino fazer as bases. Gente, base, nossa, a base é ótima. Por quê? Em cima dessa base aqui, você pode fazer qualquer modelo de roupa, qualquer modelo de blusa, né? Ei, Laudeci, bom dia. Estava sumindo das minhas lives, né, Laudeci? Ok, a Ana Filipa está em Portugal. Valeu, Ana Filipa. Gente, vou voltar para a mesa para finalizar essa parte, tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida do meu curso, é só perguntar que eu explico, tá? Mas, deixa eu ver aqui. Hum, tá, aqui, deixa eu explicar que me perguntaram. O curso é o seguinte, o meu curso online de modelagem, ele é um curso gravado, você vai poder assistir quantas vezes você quiser, porque às vezes a gente fica com dúvida e fala, ah, não, deixa eu ver de novo, deixa eu ver de novo. Você pode assistir quantas vezes você quiser e o meu curso, ele é vitalício. Você compra e se, por exemplo, acontecer algum problema, você não conseguir assistir agora, não conseguir estudar agora, você pode estudar daqui dois meses, daqui três meses, daqui um ano, ele é vitalício. Você compra, ele fica quietinho lá, ele é seu. Então, você tem essa vantagem, né? E aí você pode tirar suas dúvidas, fazer comentários de alguma coisa que você não entendeu. Beleza? Valeu, obrigada, Neide, que está assistindo aí. É o tempo, né, Laudecinha? Oi, Ana Oliveira. Deixa eu virar aqui agora para a mesa para a gente continuar na parte aqui do corcelê. É corcelê, tomara que caia, é uma base, né? Bom, eu estou trabalhando aqui nessa peça. Aí eu vou voltar para aqui. Cláudia Quadros, ensina a fazer a base a gente. Cláudia, eu tenho aulas que eu ensino a fazer a base na página Ateliê Escola de Moda. Eu já fiz aulas aqui. Meu Instagram, Dalila Leite, está perguntando. É arroba Renata Gomes X Underline. Deixa eu escrever aqui. Arroba Renata Gomes X Underline. Leonice já fez um curso rapidinho, né? É, a gente tem que ir aprendendo, né? Vamos lá. Bom, aí eu coloco isso aqui e vou continuar trabalhando nessa modelagem. O que eu vou fazer? Eu vou copiar ele de novo aqui. E vou contornar tudo. Pronto. E aí eu tiro. esse aqui que eu tirei eu posso derrogar fora que não vai servir mais. Sempre colocando aqui frente, lateral e aqui. Bom, vou começar arrumando isso aqui. Vou arrumar isso aqui. Aí é só você fazer assim. Deixa eu usar essa outra régua aqui para vocês verem as réguas que eu tenho. ok? Agora eu vou colocar aqui a sobra de costura que é uma sobra de um centímetro. Então essa régua aqui ela já tem aqui um centímetro e aí eu coloco assim. se você não tem uma régua dessa você pode vir medindo com a fita métrica um centímetro. Isabel, você pode aprender a modelagem e se libertar das revistas porque as revistas elas te limitam, né? Elas te dão a base mas elas te limitam. se você quiser desenvolver um modelo que não tem na revista você está lascada. Eu já usei muita revista maniquim. Hoje em dia eu não uso revista não. Eu crio as minhas bases, vejo os modelos que eu quero, mas eu já não preciso ficar presa à revista. mas a revista tem seu valor. vou falar com você que não tenha não, porque tem, né? Já usei muito, já tive assinatura da revista. Hoje em dia não mais. Graciele, seu curso é só para fazer base? Eu tenho interpretação de modelos também. Também tem interpretação de modelos, Graciele, porque isso aqui, por exemplo, tomara que caia, ele é uma interpretação de modelo em cima de uma base. Eu ensino fazer blusa transpassada, regar talcinha, né? Várias interpretações. Interpretação de modelo é uma habilidade que você tem que desenvolver. Então, meu curso também tem isso. Bom, então, aqui, eu passado da lateral. Aí, você vai arrumando, né, os formatos. Certo? Bom, pessoal, vou voltar novamente a imagem para mim aqui, que eu vou fazer mais um para vocês. Ó, é o seguinte, eu estou fazendo aqui uma modelagem para iniciantes da estrutura de um tomara que caia. Eu comecei usando o molde base, em cima desse molde base, eu fui fazendo alterações para chegar no formato do tomara que caia. Eu estou fazendo um tomara que caia reto, mas você também pode fazer decote coração. Então, eu estou ensinando uma estrutura base para as pessoas leigas, né, que ainda não sabem, mas também, se você sabe que é aprender uma coisa diferente, você pode acompanhar. Até a próxima live, hoje, mais tarde. live,